Então, há uma série de fatores que pesam, mas, com certeza, o enredo é importante, que é a história que a gente conta e a forma como ela está sendo contada. No caso, eu, com outras meninas, o que conta muito é o que tu danças, a tua beleza natural, que infelizmente pesa, e o teu corpo, se estás gorda, se estás magra, enfim, que é importantíssimo. E na competição entre escolas tem uma série de fatores. A beleza das roupas, a organização da escola, que transparece muito durante o desfile, a evolução, que é o canto, se as pessoas cantam a música que tu levas nesse ano. Tem várias apresentações individuais que pesam nesses quesitos. Por exemplo, porta-bandeira e mestre-sala, que são o casal que apresenta a bandeira da escola, que é o elemento máximo aqui. Então, há uma série de fatores que pesam, mas, com certeza, o enredo é importante, que é a história que a gente conta e a forma como ela está sendo contada. São vários detalhezinhos, mas que fazem a diferença e que pesam no resultado final. Tchau. Tchau. Tchau.